E galera, é oficial, a Xiaomi acaba de apresentar o novo Xiaomi 14 Ultra lá na China e agora no domingo vai ser lançado de forma global pra gente saber o preço. Ué, Gesso, então por que você já tá gravando esse vídeo, já tá saindo logo no canal? Por que, pessoal? Já tem todas as informações de configurações e eu estou louco, sabe por quê? É o primeiro smartphone da história deste planeta Terra, que é um top de linha e tem 5.300 mAh de bateria com plus. Que plus é esse, Gesso? A Xiaomi lançou uma nova case pra principalmente quem gosta de tirar muitas fotografias, né? O aparelho ali é um espetáculo em fotografia. Essa case tem 1.900 mAh de bateria e recarrega a 90 watts. Ou seja, você tem um aparelho que tem mais de 6.000... Mano, que 6.000, velho? Ele tem 7.000 mAh de bateria com a case e com certeza vai durar aí 3 dias. Um aparelho top de linha com essa tecnologia, velho. Olha que top, olha que sensacional. Enfim, eu vou mostrar tudo que ele tem aí, né? Nesse novo lançamento. Já tem o preço dele lá na China que eu achei bem atraente. Vamos ver como é que vai ser o preço nesse domingo agora. Vou postar nas redes sociais quando for lançado também, né? Pra gente ver se eu consigo pegar o aparelho pra trazer em primeira mão aqui no canal pra vocês. Deixa o like nesse vídeo aqui que é muito importante. Se inscreve no canal se for novo. E também acompanha os grupos de promoções, porque tá rolando muita promoção bacana esse final de mês. E começo de março também. Logo em breve tá a Semana do Consumidor, então já fica de olho nos nossos grupos de promoções. Tá aí o link na descrição. E aí galera, prazer, eu sou o Gesso. E pessoal, parece que a Xiaomi tá querendo ali deixar um ambiente bem parecido com a Samsung. Na verdade, quando a gente pega o lançamento do Xiaomi 13 Ultra e compara com o Xiaomi 14 Ultra recém lançado, a gente percebe que não houve muitas mudanças no design. E eu digo em comparação com a Samsung porque a tela do Xiaomi 14 Ultra agora também é completamente plana. Não tem mais aquelas curvaturas na ponta que a gente era acostumado com as outras linhas. A Xiaomi diz que é pra fortificar ainda mais a qualidade da tela e também da leitura biométrica por digital. O aparelho conta agora com a tela 2K com pico de brilho de 3.000 nits, que não sei se vai conseguir superar a Samsung e a Apple, né? Toda vez a gente faz aquela comparação marota. Vai ter comparação no canal quando eu pegar esse aparelho pra gente analisar se de fato essa tela houve uma melhoria significativa. Imagino eu que com, por exemplo, o lançamento eu até deixei aqui o X6 Pro porque fizemos já um comparativo da tela dele versus um Galaxy S23 FE. E adivinha só, a tela desse cara se saiu melhor. Tem sim uma possibilidade da Xiaomi trazer uma tela mais melhorada comparada aos seus principais concorrentes, mas só conseguiremos saber quando coloca na mesa do gestinho aqui. Outra grande novidade é que a Xiaomi agora lança a tecnologia via satélite com SMS, né? Funcionando pra você mandar aquela mensagem ali de emergência. E aquele mesmo ditado dos Estados Unidos da América, né? Funciona também nos iPhones lá, né? Que foi lançada a tecnologia, porém só no iMessage, se eu não me engano, né? Não funciona pra abrir o WhatsApp, essas coisas não. A tecnologia via satélite mesmo é só pra algumas aplicações específicas. Também no Xiaomi 14 Ultra, provavelmente, naquela rede social da Xiaomi, o Able, sei lá, o Viber, eu não sei. Eu sei que é alguma rede social específica deles. Pra nós aqui, você já sabe, né? O cabo vai fazer uma viagem de 10km fora da cidade e já cai o sinal. Então, pra nós aqui não tem nada não, viu, pessoal? Fica sossegado aí. O aparelho conta com uma traseira de alumínio de alta resistência e também é revestido com cerâmica nas suas laterais, além do IP68 que ele tem, né, pessoal? Ele possui também Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, 5G, NFC, a tralha toda, a bateria gigantesca de 5.300 mAh com carregamento sem fio de 80 watts, sim, sem fio de 80 watts e na tomada de 90. Além de ter o carregamento reverso pra você recarregar outros aparelhos ou outros dispositivos de 10 watts. Ele já vem com o sistema do HyperOS, né, o novo sistema da Xiaomi. E a grande novidade, que não é nem o desempenho, porque o desempenho é um bicho ré bruto, né? Tem versões aí de até 16GB de RAM e 1TB de armazenamento, com padrão de memória interna UFS 4.0 e memória RAM LPDDR5X. Isso aí todo mundo já sabe. O Snapdragon 8 Gen 3, o mesmo do S24 Ultra, então ele não perde em nada. Em resumo é isso, não precisa falar muito. O que eu quero falar são sobre as câmeras deste rapazinho, que olha as imagens capturadas por ele, pessoal. Está com uma qualidade sensacional de verdade, porque foram unidas as duas grandes marcas de tecnologia de imagem, Sony e a marca Leica, e produziram sensores de câmera incríveis para o Xiaomi 14 Ultra. Ele tem um sensor principal de 50 megapixels com abertura variável, que vai de f1.6 para f4.0. Além do sensor medir 1 polegada, a câmera wide tem 50 megapixels e também tem uma lente telefoto, né, periscópica de 50 megapixels também. Ele grava vídeos em 8K e também em 4K até 120fps. Isso aí é uma grande novidade. E de acordo com alguns sites, tá, pessoal, a frontal dele grava em 4K até 60 quadros por segundo. Tá aí as imagens para vocês verem. Eu fiquei de queixo caído com a qualidade. Tipo, a gente é acostumado a ver em outros aparelhos da Xiaomi uma qualidade muito boa também. Mas agora que chegou forte essa parceria da Leica e a Sony, meu amigo, agora que a empolgação está grande, viu? Olha, as imagens estão muito boas de verdade mesmo. O zoom dele é de até 30 vezes, né? E tem a novidade da câmera do kit, que eu até me enganei no começo. Eu falei que era 1.900 mAh, mas na verdade são 1.500. Ou seja, você vai ter um aparelho de basicamente 7.000 mAh, né? Com essa câmera do kit, na qual ela vai, além de aumentar a autonomia da bateria do seu smartphone, ela vem com algumas lentes ali que dá para clopar e fazer vídeos em um modo cinematográfico, vídeos sem muito reflexo de luz. É bem legal essa nova tecnologia e os preços também não estão tão caros, né? Ó, o aparelho, pessoal, vai partir de versões a partir de 12GB, 256GB e vai até 16GB e 1TB de armazenamento interno, tá? E aí está aí os preços na tela, né? Partindo aí, convertendo de UANs para o nosso realzinho de mel, na faixa dos 4.400 até 5.350 reais o preço máximo. Vamos ver quando for lançado de forma global se o preço vai aumentar, se vai ficar a mesma coisa. Enfim, eu achei um lançamento interessante e com certeza vai ter vídeo no canal falando a respeito deles, dos seus concorrentes, vai ter comparativo com o collab com os amigos aí. Enfim, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se for novo, ativa o sininho de notificações. Eu espero que tenham curtido o conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.